Ei mano, mano a coisa ficou séria, olha isso aqui, olha o que esse baterista vai fazer, é um batera mexicano mano, olha esse ritmo aqui, saca só a complexidade que é isso aqui velho O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é muito seguro, né? Pulos. Mano, que sensacional. Esse cara toca bacana, né? Toca muito, velho. É muito musical. Ele faz coisas diferentes, né? Porque é só... Mas ele coloca uma linguagem muito moderna aí, mano. Mais um aqui, cara. Mano, hoje vai ser muito legal. Lê, ó. Eu acho que é o Rapango. Sapeado aí, ó. Zapateado Interessante né cara Lineares Olha aí o arranjo aí Vai fazendo modulações cara Mano, sensacional Basicamente cara Ele fica variando No Zapateado né Que é o Zapatealo E o Rapango Mano E o corte mais legal aí Esse lance aí da modulação métrica Pra quem não sabe o que é Uma modulação métrica É quando você está tocando um ritmo E dentro desse ritmo aqui Você coloca uma base por exemplo em 3 Mas você fica Não tocando em 3 Essa base Você fica tocando em 4 Mas sem modificar Essa base em 3 Por exemplo aqui ó Esse 1, 2, 3 1, 2, 3 Pá, 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 pá Eu vou Acentuar em 3 em 3 Pá, 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 pá Agora se eu for modular isso aqui ó Eu posso colocar um 4 dentro do 3 Que fica Pá, 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 pá Eu estou pontuando Eu estou acentuando em 4 em 4 No 3, cara Pá, 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 pá pá Isso aqui é um exemplo muito simples né Só que aqui ó A gente coloca coisas mais complexas aí A gente coloca 5, 6, 4, 2, no 3 Mano É muito legal Cara Isso aqui ó Que linguagem massa É um progressivo, né? É um rock progressivo no... No México Mais um aqui, cara Cadê? Peraí, deixa eu só ajeitar aqui Que aqui ele colocou Ele e mais um percurso aqui, ó Tocando junto Aí colocou aqui no outro formato Deixa eu ajeitar aqui Esse cara aqui, ó, é o percurso Ele vai fazer também umas divisões aqui, mano Meio estranhas, mano Complexo pra caramba Olha isso aqui, ó E começa com o estado de Sinaloa, compara! Vamos! Caraca, velho Já mudou tudo, hein? É muito bom, hein? Amém. O que é isso cara? É uma complexidade total aí cara. Muito, muito, muito ferrado velho, muito ferrado. Mais um, mais um. Peraí, agora tem que botar pra cá cara. Peraí, ó, agora ficou piquitito aqui ó. Piquitito, você vai falar aqui também espanhol aqui cara. Hahaha, filhada. Vai. Arriba, muchacho! Ficou muito arrufado cara. Brrr, brrr. Ah é cara, tem isso aí ó. Esse aí é o zapateado. Eles também chamam lá de som. Som. Olha a base aí ó. Base ternária. Patapatapatapatapatapatapatapatapat. Ao vivo aí cara. Mano, isso aí ao vivo deve ser muita onda né. Muita pressão. baiãe, motherboard. Ficou muito arrufa. Canteira. Mama, broadband. Pedra taqu辪atuita. Ficou muito arrufa. Begada, muito louco. Faz paranetícia para cima. Deleva. Estava. Ficou muito arrufada. Begada, amor de você vem. Mais um dia apae. Ficou muito arrufada faz ter um governor. legal esse belso legal esse belso Eita! Comanda aí cara, tomando uma cervejinha mexicana, cara que sensacional mano, se você chegou até aqui, porque tá legal mano, deixa um like aí, não para mim, mas para esse fera aqui ó, o fera do México, aqui do México, o Pablo, Pablo Reales, mano sensacional, que trabalho sensacional. Outra bateria que eu sou muito fã, é o Antonio Sanchez, ele também é mexicano, cara, também é um puta de um baterista, só que ele é mais voltado para o jazz né, ele mistura os ritmos afrocubanos ali com o jazz e tal, e também tem uma bateria que eu sou muito fã também, é o Álvaro Lopes, Álvaro Lopes também, rapaz eu tinha uma fita VHS do Álvaro Lopes cara, eu passava o dia assistindo mano, Álvaro Lopes, cara, que sensacional baterista ó, acho que eu vou trazer aqui, eu vou fazer um especial, baterias mexicanos, e tem muitos caras que também tocam rock lá, bicho, muito cara bom, roqueiro mexicano que bem é, cara, eu vejo o México, México, Cuba, como se eu fosse também o Brasil né, são celeiros rítmicos muito, muito grandes, muito cheio, então vamos lá, vamos continuar aqui cara, que agora que chegou na metade mano, mano do céu, é especial México, Drummer, Drummer mexicano, sei lá como é que fala em espanhol, isso aqui é ao vivão ó, Eita, agora vem Parece uma rumba Caraca velho Ele faz tudo aí mano, a percussão, a bateria Eita, agora vem Mano é muito quebrado velho Meu amigo, que frase foi essa aqui cara, mano do céu, calma aí Pablo Caraca Mano é muito foda cara Mano, que lindo cara, que frase é essa meu irmão Mano, pra tocar assim ó, tu tem que nascer lá mano Mano, crescendo, ouvindo essa música aí Mano, pra poder você Mano, respirar e tocar Mano, mexicano mesmo Mano, mexicano mesmo É tipo aqui, o cara toca Sambo, forró, tem que nascer aqui cara Assim ó, ó Mano, bebê Cotocou o cara de fã. Poda, 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 pivô do cara, mano. Poda, 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 poda. Comencemos Can körucido. A ver, a semaines em cedo o restaurants cedo, estima, estima tesou. Cê, cê, cê. Estima teó, gentÈa. O que você acha? Legal o sumo bumbo, né? Eu já tô trabalhando descalço, né? Tô de meia, meias. Ah, que legal isso aí, cara. Pá, 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 pá. Deixa! Sim, os bays falam, cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moleque doido Nesse mesmo show aí Parece que até é o mesmo vídeo Zapateado Eu acho que é o mesmo É não, é não Parece mas não é Aqui no Brasil Os extremos do Brasil O sul e o norte O Pará São estados que também Eles são Eles usam muito Essa linguagem mais Quebrada, swingada Na questão sul-americana Aqui no Pará também O pessoal gostou muito de tocar Esses ritmos mais quebrados também E no sul também Tem a chacareira Tem a guaranha Que são ritmos sul-americanos também Usam bastante Mas aqui é o nível Nível hard Dessa praia Caraca velho Essa aí é muito O Cobelso não para não Ele domina muito bem os pulos Nós temos que fazer Nós temos que fazer caraca mano o cara não repete frase não flans flans bem colocadas tribal tribal mexicano mas a igreja eu estou aqui impressionado o badeiro é muito fero metal no metal o cara é muito técnico o o o o o o E aí, cara, peraí, peraí, mano, peraí, mano, mano, ele fez aqui uma sequência de blues aqui, muito legal, ó, isso aqui, ó, viajou aqui o cara, ainda colocou dinâmica, musical pra caramba, e aí, cara, peraí, mano, ele fez aqui uma sequência de sinistro, mano, coloca o fone aí, cara, tem que ter um fone pra sentir bem a vibe, cara, coloca um bom fone aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Mano do céu, cara, puta que pariu, mano, tu toca pra caralho, mano, moleque doido, mano, que é isso, cara? Mano, eu pensei que o Mike Mandini tocava complexo, é complexo, esse cara toca muito complexo, mano, sensacional, velho, mais um vídeo, eita, poxa vida, não posso me empolgar, senão vou falar palavrão aqui, já falei demais palavrão, mano, é muito empolgante, empolgante, O cara tem swing, mano, E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Reales Pablo Reales Caraca mano Ele fez aqui umas figuras aqui muito loucas Fez mais figuras aqui Tronchas Tronchas Bora ver mais um aqui Cara Que é o que tenho que fazer Pum 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 Caraca, mano Poli fez aqui uma polirritmia, cara Polirritmia Já é um nível mais avançado Não abri Me perdi aqui Caramba, é muito complexo isso aí, mano O cara da sanfoninha ali toca pra caramba, né? Olha isso, cara Modulação aí, mano É o carro-chefe Modulações métricas Uau, mano É o carro-chefe É o carro-chefe É o carro-chefe É o carro-chefe O que é isso, cara? 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 Mano, eu vou te confessar aqui que eu tô ficando com dor de cabeça. Eu tô ficando com dor de cabeça já, cara. É porque se você é baterista, você quer ficar contando os compasso, né? Eu tô aqui, mas eu tô... Mano, de tanto contar aqui, ó, que eu tô ficando com dor de cabeça, cara. Eu tô ficando com dor de cabeça, mano. Caraca, velho. Que onda, né, mano? Toca demais, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Caramba. Olha aqui, tá aqui o... O trombonezão aqui, ó. A tuba, né? Ele não tem baixo, não, cara. É só metaleira. E o carinha da... Da sanfoninha aqui, ó. Mano, mas olha aqui, ó. Tem um aqui que é um garotinho que vai tocar. Ele vai até consertar... É, baixar mais aqui o banco do... Pro garotinho tocar, mano. Olha isso aqui, ó. É, é, como eu falei aqui. Tu tem que nascer, mano. No México. Ouvindo essas músicas dele pequenininho, ó. Pra poder, quando você for tocar, tá no teu sangue, velho. Porque se você for querer meter a cara pra tocar assim... Mano, demora, mano. Tu tem que ouvir, ouvir, ouvir a cultura. Deixar ela entranhar na tua mente aqui, ó. No teu subconsciente. Aí tu vai tocar igual a ele, mano. Mas se tu for meter a cara assim pra tocar, isso aqui, velho. Vai não, mano. Tem que ter muita prática, muito estudo, muita praia. E praticamente nascer de novo. Olha aqui, ó. Tá aqui a criança, ó. Olha só, essa criança aqui, mano. Essa aqui... Essa aqui eu vi. Ele vai tocar, mano. Já essa pegada aí já do... Do som. Do... Como é que é? Até esqueci o nome do ritmo aqui. Zapateado. Zapateado. Ruapango. Olha só. Olha só. Olha só. O que é isso, cara? Oh! Olha só. A bagenta caiu. Olha isso, cara. Olha só. 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 Mano do céu, olha a criancinha tocando já como se fosse um adulto já mano, essa pegada aí, outra coisa que deu para perceber aqui mano, é que, aqui ó, essa banda aqui, não tem VS não mano, é tudo ao vivão, agora se você colocar um fone, vai sentir a pegada da banda mano, a banda é tão perfeita, é tanta pressão ali mano, que a banda já ajuda o batera a manter o time, manter a pegada ali mano, mano que banda velho, que banda sensacional, mais uma aqui para fechar cara, seu rapaz, se deixar aqui eu vou ficar o dia todinho vendo isso aqui mano, mano é muito sensacional hein, isso aqui para mim foi uma aula hoje, uma aula, aprendi sobre esse ritmo aqui mexicano, ritmo popular mexicano, som, zapateado, zapateado, eu quero falar zapeando, zapateado e ruapango, mano sensacional cara. Esse bãozinho legal cara, olá, é um festival de água, Parece lambada Parece bazuca, aqui do Pará Mano sensacional, então tá aí galera da batera que curte aí um bom baterista, esse aqui é um bom baterista mano, é bom e até demais já, até demais já, mano que aula, isso aqui é o Pablo Reales O Pablo Reales Drummer, batera mexicano, toca pra caramba e eu sou fã mano, sou fã desse cara aqui e eu vou começar a estudar também um pouco desse ritmo aí cara, dessa pegada aí né, pegar esse mole, o swing mexicano cara, beleza, então deixa um like aí, comenta alguma coisa e se você chegou até agora aqui ó, quase uma hora de, de muito swing, muita complexidade, o que mais? Base ternária né, muita polirritmia e modulação métrica, valeu, obrigado mano, você é parceiro meu também cara, obrigado, e se você chegou até aqui porque você assim como eu, curte bateristas né, curte os tambores, curte os ritmos, muito obrigado, tamo junto hein, valeu e até o próximo, valeu fera da batera, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.